Atenção! Vai-se começar a ler o bando! O bando da burra da piedade! Ninguém adivinha, venham aqui para cima os da Calheita e da Ribeirinha! Oh Faria, não tenhas a rir porque tu me vais ter um pinhão! Boas tardes, meus senhores e senhoras que aqui estão! A todos queremos cumprimentar do fundo do coração! Fomos formados em Coimbra, grandes escolas e talentos, em linguagem de burros para fazer testamento! Mantendo as coisas antigas, sem repetir sempre igual, o intrudo sem bando não parece carnaval! Ser burro é ser famoso, desde os tempos extrais! Os de quatro patas estão em pouco, os de duas são cada vez mais! Digo isto com tristeza, aqui a esta gente, nunca vi tanto burro junto como aqui à nossa frente! Vamos dizer este bando, e seja o que Deus quiser, que ninguém fique zangado com o cunhão que lhe couber! Quem não ficar satisfeito com o cunhão, por ele ser doente da coluna, devolvo-vos a todos que aqui estão, em cima desta tribuna! Quem não ficar satisfeito com o cunhão? Isto é uma brincadeira! Sem cometer nenhum pecado! Uma arra de Mário de Oliveira e outro de João tatuado! O Mário é um homem de valores, ainda nos vai deixar saudade, é o maior produtor de burros da piedade! Ainda bem que os têm, e os fatos não mentem, é para andar a cavalo, que não há carros que alguém! Este Mário não se engana, que ninguém se intrometa! Os cavalos são de raça lusitana e todos de cor preta! Falar nesta cor é ser egoísta! Sem desprimor para os tais! Dizer que só pretos é racista, os burros são todos iguais! O nosso amigo Mário não me vai levar a mal! Levou a égua e a cria lá para a ilha do Faial! A cria e a contente, a mãe já cansada, foi para o capelo para ser disseminada! Como são as coisas da vida, digo isto até contente, quem diria que ia vir leite burro de continente! Deve muito tempo no capelo! O Mário já estava cansado! A sata pegou mais uma partida e o leite chegava a estragar! É realmente uma chatice! Até causa muitas dores! Chegaram todos à conclusão que não há leite mudos aço! Foi uma história muito triste! Nesse dia até choveu! Agora vamos dizer como tudo aconteceu! Ela estava no pátio! A saltar de contente! Foi o que aconteceu a muitos! Ela morreu de repente! Não foi preciso a autopsia! Nem falar com a acompanhante! Chegou-se logo à conclusão que foi de ataque fluminante! Foi um choque de notícia! Até foi muita confusão! É que aquele animal tinha custado um dinheirão! Aeeeeei! Oh Bada! Estou descrenhando! Eu ainda não disse nada, vou conseguir o meu intento, eu gosto maior de falar na altura do texamento. Isto não tem nada de novo, e ninguém me leva mal, como não discutiu para a casa de polvo, foi enterrado no faiol. Para enterrar a do Mangueira, a nossa cobra bateram à porta, e esta da mesma maneira, foi a morte da cobra da horta. Tinha pai e irmão famosos, mesmo não tendo livreite, a mãe era evicta e o pai o ramalhete. Como era muito novinha, andava em passo lento, agora vamos dizer a quem deixou o testamento. O bucho desta burrinha, que a minha ideia ferrenha, fica para juntar as pedras com o bolo da manhã. No bosto do robo era tinha uma alegria, que com ela andava contente, fica aqui para o amigo Faria, que veio aqui filmar a gente. O copo não servia de pista, nem para aterrar uma cegunha, aquilo que ali está é uma pouca vergonha. Não falamos de coisas falsas, e muito menos de coisas tolas. A tinha fica. Um braço a bula, para levantar as colsas. Aí! Silêncio! Silêncio! És cleaner do animal! Digo isto antes que amanheça! Fica para o seu dono, que tem pouco cabelo na cabeça! A merda da burra, que ocupava uma grande área! Fica para a juta de freguesia pintar a casa mortuária! Arrum! Isto que estou a ver, não sei se vai fazer, porque a merda da burra vai acabar de podrecer! Arrum! Também o freio do bichinho, que era da cor do Alcatrão, fica para filho Miguel por um quagro travão! Por um quagro travão! Percebeste? Eu digo outra vez, se eu preciso! Arrum! Também a sua boca não chegou a dar muitos beijos! Fica para a sua dona fazer um cinso para pôr os queixos! Arrum! 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 O robo da burra era fino! Para a alegria do povo! Fica para o Maralobinho fazer um limpa-pigas para o seu jipno! Arrum! 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 As pernas desta burrinha Ainda não tinham muita manha! Fica para os veteranos ousarem lá para as terras da Alemanha! Arrum! 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 Os pintelhos do olho do cu! Que andam sempre na linha! Fica para todos que estão aqui, que são da Ribeirinha! Arrum! 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 O carro linda e o gonha! Com aças com luz em barras! Ele calvore pa o monha! O que viu que tinha entre as partes! Arrum! 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 E mais! Abaixo do cu! Ela tinha uma coisa bem preta! Fica para todos que estão aqui, que são lá de baixo da Calheira! Arrum! 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 O nosso amigo Guilherme Adonho! Arrum! Que já teve muitas mulheres! Só cortou o carrapicho para o concurso de chaufeiro! Só cortou o carrapicho para o concurso de chaufeiro! Arrum! 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 De pensamentos desiguais Ficam para a cobra e juntam Pagarem as promessas eleitorais O pornoão é o primeiro Que goste da brincadeira Aos que ele já deixou muito dinheiro A ir para o lado da Silveira O gorrinho da burrinha Que anda sempre com o comissão Fica para todos os que aqui estão Com o telemóvel na mão E o Luís do Manal Albino Que é o homem de ideias finas Por causa do bem-fica Perdeu seis quilos Vai ter que tomar o evitamento É burra como era nova Não andou em muitas canadas Deixou os olhos à Oliveira Para se arar na morada O animal quando morreu O Mário disse Haja paciência Fica para a nossa marida Fazer uma experiência Na altura de fazer o endelo Pensou fazer uma vigília Como é que isto aconteceu Com o doer veterinário da família A veterinária Marvela A chandeira o pé com o primo Ela tinha bastante que fazer Só para cuidar do marido Só para cuidar do marido O Carlos Freitas faz sempre o seu lugar Fechando o seu alfarge Ele diz que vai pescar E encosta o barco a São Jorge Acosta o barco a São Jorge E ele não vai para a serra Assim que ele encosta Solta logo para a terra Esta parte já está feita Muitos tiveram o seu quinhão Agora vamos fazer o testamento Do burro de João O José Gabriel já está a ficar muito maduro Pois ele engana todos Não conseguiu Foi enganar o seguro Se há muita gente nova Também há muita gente de idade É muito triste ir roubar o papel Às casas de banho Da piedade Eu estou já guardiando E isto não é lá por nada Não enganou o seguro Mas enganou a Rosa Machada Se há muitos apoios para a agricultura É inclusivo para o rural Até no Alto da Mora Os porcos mudam de corral Ele gostava muito de mamar Mesmo quando estava à tona Teve quase a arrancar Uma mama a seu adoro Ele com uma grande alegria Andava sempre sozinho Trabalhava junto da freguesia A comer erva de família Ele passou muita fome E comeu muita terra Ele não o quis enterrar E mandou-o para a serra No dia em que foi para a serra Era o dia de muito vento Como morreu por lá Vamos agora dizer o testamento Fez muito pela freguesia Mesmo não usam de saias Se não fosse este burrinho O campo de futebol estava cheio de falhas O pobre burro já morreu É uma carta fora do baralho Se o campo estava é com falhas É porque a câmara não fez o seu trabalho Não faz o seu trabalho Coisa assim eu nunca vi Burros iguais a este A câmara tem muitos a trabalhar para si Do nosso bolso é que sai Digo com certa mágoa Aumentaram tudo o que puderam O lixo, a contribuição e a água Venderam a casa da Rita Que era para a junta de freguesia Para a sede dos serviços E para um centro de dia A cabeça da belica de burro A cabeça da belica de burro Que andava sempre em pé Faz um manipulo para a cerveja Para as novas donas do café Os tomates mais atrás Já ninguém os aguenta Ficam aqui para a Paulinha Para não ficar ciumenta Estes PSDs estão cheios de boas intenções Só é pena que dizem mentiras Que parecem orações O que está por efeito A caminho e que nada Não foi vocês que ainda não fizeram que nada O burro se tudo comia Era o animal honrado A junta de freguesia Perdeu-se o melhor empregado Fazeram ao pouco tempo Precisaram o imã Que alguns acham feia Fui-me ter um chefe de visão Na fábrica da baleia A piedade muito perdeu Muitos andam caladinhos Foi a filarmónica Aqueles bombeiros E o museu O canto de futebol E os caminhos O resto da belica de burro Brilhava que nem verniz Fica para fazer um cano Parma-se-as-bris Tem de pôr arma a brilhar Depois embrulha lá uma saca É que a Ana Paula já diz Que a arma cesta a frase O nosso amigo Sos Melis Quando há aqui a bater a onça A Ana Paula está desconfiada Que ela não usa arma Sou em casa Silêncio O burro andava tonto Devia ter comido o veneno Deixou o olho do curo Ao Davi do Flumeiro O Davi é bom rapaz Fui criado nos feitóis Tinha ficado mais contente Se corte dos órgãos genitóis Este Davi da bom rapaz Ele é membro dos tais Devia ter ficado com a crica Que ele talvez gostasse mais Aqui o nosso amigo Barbas Tem a pele lisa que me louvo Ele agora está à forte máquina Porque tem o coração longe Eu posso não ter razão Mas ele gosta de ficar bonito Ficou doente do coração Das mentiras que tinha diz Um gremio com sua abelica Sendo o homem dos seus amores Ele tem uma grande equipa De amigos caçadores Parece um brutal de fuzilamento Atiro e só deixo aquela coça O bárbaro Sérgio e Luís estão à frente E o José Gabriel com a coça atrás E o meu amigo russo Tem que se pôr a pau Ele foi caçar Deixou a espingarda em casa Teve que caçar com o pau O teu amigo russo Que está quente com uma brosa Mudou-se de Santa Mose para aqui Para comer em tua casa É a atividade certa para ele Faz isso mesmo é sorrir Parece que tem coisa nas mãos E não as deixa a presa fugir E o nosso amigo da Basquinho Que toda a vida bateu-se a cana Ficou contente com a crica que viu Lá na República Dominicana Esse amigo da Basquinho Que vai pouco à Calheita Chegou aqui com a bocaçada De mamona e mamã da Freita A verdade deste burro Que parecia gravetado Fica para o fundador da Rádio Capela Francisco Alberto e Cató O burro andava sempre à frente Andava sempre na viandeira O quarto do Alberto deu a barriga Quando juntou com a Brasileira Eu já ouvi a Dori E ele até sorri Ele até sorri Parece que a garota anda Como uns marmazinhos Ele era o burro já veio E a topa devagarinho Agora vamos dizer O que deixou o bolinho Os cabelos do pescoço Eram braços como verdões Ficam para o João Camilo E o seu neto Para escorder para o violão O bucho do animal Que era de uma pele muito fina Ficam para o arcelino Fazer um falo para a concertina E os outros educadores Pensavam que ia ficar assim Ficam com os cabelos do cu Que faz-se fora e no bandoim A velha duroteia Que já tem E agora na tem Fica com as orelhas Neste burro Porque ela parece Novo Mar E o político do barilho Que chegou a deputado Não apanha que não está Para ficar a mar E as pernas de trás Com o que anda nas ruas Ficam para o céu E o ensaiador Que está ficando fraco Da chuva E também ar da frente Não é bem bom Se ir neste bando Fica o pudecador De clarinete Que é o homem Relembrando um amigo Que é sempre de recordar O Nelson foi no bailinho Por isso aqui não pôde estar O nosso amigo Orlando Que diz mal de toda a gente Devia ir para o pavilhão Arranjar a caldeira Dar o ok Ele também não é mau rapaz É mesmo um bom fulano Ficou de arranjar O relógio de pavilhão À morte do ano Tem umas coisas Na calheita Que é só para ganhar dinheiro Ele está se vendo Enrascado É para falar estrangeiro A burra tinha uma língua Comprida como a de um leão Fico outra vez Para o Orlando A aprender a falar alemão Eu ainda porque ando Vejo-lhe grosso e pequeno O Orlando ainda não foi E aquele que atracomino Era um animal de quatro patas E era muito divertido Deixou a pele à sua sogra Para fazer um vestido Lá para o lado da manhã Onde se apanham as prombetas Sorte que tenho o Saúde Mamando em duas tetas O nosso amigo baixinho O que aquele homem tem vivido Desde que ganhou o ouro milhões Tem andado desaparecido Os olhos deste burro Que fazem bem o seu lugar Ficam para o jardim Para quando forem chertores As tripas da burra Enroladas como moreias Ficam para fazer uma mangueira Para a máquina de roiareia Também a fila armônica Tem sido a desordem do povo Deixou o seu juízo É o seu presidente novo E a construção da casa do povo Nem sequer se fala nisso Foi também uma promessa Do presidente Zé Caniço Os jogadores da piedade Todos têm o sangue quente Mas eles têm amansado Com o treinador de continente Ele tem o seu valor E isso não me sai da vista Ele é um excelente treinador E um bom taxista O Rogério Damasquinho É um homem de valores Na República Dominicana Já passou para doutores Isto é uma grande alegria Mas não se pode falar em preto Queremos agradecer A Junta de Freguesia Terem feitado o correito Vá lá, vá lá, vá lá O presidente da Câmara Não tem aparecido Pelo menos não o vemos Se antes não tinha tempo Agora me pene Se alguns de vocês Ficaram com a zia Para o ano vão apanhar muito mais Que é para vos passar a temozia A Tereza Paula Perguntou-me outro dia E eu respondi com desdanho Qual é o tamanho do meu cunhão E eu disse que era deste tamanho O que é isso? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! O que é isso? Xilêêê! Xilêêê! Peraí, paraí, paraí Panta-se aqui o marido Já está em frente para estar, veja O tesoureiro desta freguesia vai ficar com uns colhões, tem andado desaparecido e não aparece nas reuniões. Ele que mata uns pecados e é sempre de quando investe, mas lá vai sem pôr de nó de quando chega ao fim do mês. Não aparece nas reuniões, deve estar em algum jardim, todos o que conhecemos vai porque ele foi sempre assim. Numa adega no colhão estavam os sapatos a enxugar, passou lá um larápio que o levou para usar. Eram sapatos de marca que tinham sido ofertados, o Humberto gostava deles, mas nunca chegou a usar. Onde é sempre a espreitores, nos perde qualquer cidadão, para ver se descobre quem foi o esperto do ladrão. Os sapatos desapareceram, não se sabe onde estão, o duro pagava bem a quem descobrisse o ladrão. Temos cá a Rádio Capella, que tem certa simpatia. Reúnem-se na parte da tarde, para saberem notícias da freguesia. Sabem notícias dos pescadores e também das mexeriqueiras, sabem dos lembradores das casadas e solteiras. Querem eleger um presidente que está a fazer falta, só tem um candidato que é que eu corto a alma. Eu vou ler este verso, em fazê-lo tive muita vontade, o dia 7 de março ir a poedade apoiar. Este grupo vai jogar, e não é clube rico, este jogo vai se realizar no pavilhão da Arlagem do Pico. Penso que não ofendemos ninguém, também ninguém nos ofendeu, como se pode alguém zangar, se foi isto que aconteceu. Aê! Queremos fazer uma promessa, aqui neste lugar, e para o ano que formos vivos, a vem-nos cá lutar! Aê!